Olha só pessoal, que maravilha pessoal, estou aqui no calçadão Miguel Arraio, no setor branco, trazendo para vocês essa empresa aqui, Fique Chique, moda feminina pessoal, vestido aqui a partir de 20 reais, o curtinho pessoal, 20 reais de um preço destacado e o vestido longo aqui de 24 reais, olha só o telefone aqui, 81 Pernambuco, 9 na frente, 98, 36, 65 e 96, olha só que maravilha, eu quero que vocês acompanhem isso aqui e vejam essa mercadoria aqui, os curtinho pessoal, no atacado 20 reais, vestido de 20 reais pessoal, onde é que vocês encontram, emprego 2023, aqui, só encontra aqui, porque como eu sempre falo, a gente é fabricante pessoal, a gente ganha no volume de venda, então toda compra que vocês fizerem aqui vai ser no atacado, então não perde tempo não, esse aqui pessoal, que é o vestido longo de 24 reais, no preço de atacado aqui, uma maravilha, um show de bola, meu pai, você sai até de quanto? 20 reais, 20 reais já sai aqui pessoal, eu quero trazer vocês para cá para vocês verem essa mercadoria aqui, olha só que bonito, simplesmente um show a parte aqui, 24 reais o vestido longo, como eu sempre lhe falei né, simplesmente um show, olha só aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal já cheguei no finalzinho aqui, eu estou pegando, nas pressas, mas eu vou passar para vocês, meu pai, a partir de quantas peças, para o mínimo para a entrega, para a inscrição aí? 10 peças, 10 peças está enviando, pessoal, a partir de 10 peças a gente já está enviando, os 4 que é para o meu Brasil, que tecido é esse meu pai, o seu trabalho, o tecido? Viscose estampado, pronto, show de bola, então está aí pessoal, um vídeo curto, mais rápido, direto, sem perder tempo, registrando aí o contato de mais um fornecedor, tá bom? Então fica bem à vontade para ligar para a gente aqui, fique chique, é a nossa marca moda feminina, é macacão, macacão, vestidos, conjuntos, macaquito, infanto e juvenil, vestidos longos, curtos, adultos, então está aí a variedade, pessoal olha só, o telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 98 36 65 96, Quem quiser vir marcar presença aqui no setor físico, vocês vão dar de cara com esse box aqui, calçador Miguel Arras, no setor branco, rua Ellen, o box aqui é o 58, 59 e o 60, então aproveita a oportunidade e liga para a gente Lembrando, ao comprar, ao pedir, distribuir através desse canal para ligar o cara dos nossos fornecedores, leve assim para quem está começando, montar a sua loja, ganhar o seu dinheiro e é claro, ligar para a gente sempre, como eu sempre falo, a gente é fábrica pessoal, tá bom? Então olha só que maravilha aqui, simplesmente um show a parte aqui, show de bola